Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tá bom, vamos acontecer. A gente costuma fazer esse show e às vezes as pessoas começam a dançar. Atrapalha um pouco o show. Atrapalha um pouco o show. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.